Eu não voto em monção nas próximas eleições autárquicas, mas sou um pouco monsanente, sou um pouco monsanense pelas relações de amizade que tenho com o monsanense ilustre, que é o doutor Albérico Fernandes, que se preocupa com os problemas, com os objetivos do seu concelho e que me vai dando conta deles muito regularmente. Se eu votasse em monção, votaria de certeza em António Barbosa. Em primeiro lugar, porque é o candidato do PSD, do meu partido, do partido que há 43 anos fundei com Francisco Sá Carneiro e com Joaquim Magalhães Mota, e que continua a ser o partido que, em Portugal, melhor representa a necessidade e a possibilidade de conjugar os ideais da liberdade, da igualdade e da solidariedade. Mas tenho outras razões mais concretas, mais aplicadas à monção para dizer que, se votassem em monção, votaria em António Barbosa. António Barbosa é jovem, compreende e acompanha os anseios da juventude, mas é sensato, é sensato, tem bom senso, sabe ouvir, sabe aproveitar a experiência dos mais velhos. António Barbosa é um homem preparado para planear, para tirar monção do marasmo, para fazer novas iniciativas e para nunca esquecer a tradição. António Barbosa vai levar monção ao lugar que monção merece ter no conjunto nacional e no minho. Eu tenho a certeza de que todos aqueles que me estão a ouvir vão votar António Barbosa, mas mais do que isso, vão falar com outros cidadãos e explicar-lhes a importância da eleição de António Barbosa para presidente da Câmara Municipal de Monção. E estou certo do que António Barbosa vai ganhar. E em outubro, a seguir às eleições, aqui estaremos todos para o felicitar e para o saudar bebendo um bom copo de Alvarinho.